Aqui, aha! Fiche! Eu acho que isto nos permite... Construir, deixa ver... Já não me amo, mas acho que é... Meu, a partida aqui quase é muito bacana! Vamos ver o quê? Vamos ver nada, vamos é comer! Vamos ver nada, vamos é comer! Eu vou acontecer agora... Um bocadinho despreocupado... Eu depois farm... Pronto, já estamos bem! Agora... Temos o tanque, temos as barbatanas... Este... Eu não sei bem para que ele vai servir... Se bem que já o podemos fazer... Não, só apanhaste um silver ore... Não apanhaste mais... Rebreeder... Absorve dióxido de carbono... E recicla... Usado para... Bom, a gente... Sinceramente... Nós damos-nos bem... Em coisas baixas... Olha o compasso... Que nós desbloqueamos... É só mesmo para nos dar informação do... Norte-Sul... Temos aqui um... Um termómetro para a temperatura... Ok... Se isto... Na sinceridade... Não gastar... Baterias... A flashlight é interessante às vezes... Porque... Precisamos estar a fazer uma coisa precisa... Mas não queríamos ter a velocidade... Do... Do C-Glider... E é bacana... Portanto, é que ele pede vidro... Deixa-a-ver... Temos aqui... E que susto... Vamos fazer uma lanterna... Oh yeah! Vamos ver... Oh... Gosto da bateria... Parece uma secadora... Está de noite, não é? Ok... Deixa-a-ver... Milo! Pô... Se consigo vai dar é muito melhor... Portanto, isto é... Isto... Este secador de cabelo... Não... Para andar dentro de casa... Até não é mau... Se estiver de noite... Secador de cabelo... Para ali... Hum... Ok... Eu acho que está na altura... Meus amigos... De começar a estabelecer uma base... Não é? Está aqui muito desorganizado... Os baús vão fora... Qual é o tool? É este aqui... Ya... Precisamos de um computer chip... Computer chip... Como é que eu faço... Deftones e eletrónicos... Computer chip... Preciso... Silveror... Temos um Quartz... E... Table Core... Sample... Vamos tentar... Arranjar... A Table Core... Sample... E... Um... Quartz... Ok... Quartz é fácil... É... Table... Quem? Bem... Eu pego um bocado disto... Não... Isto é common... Table... O Quartz é básico... Se for preciso até... Isto já é um Quartz... Quer dizer... Oh yeah... Red Table... Acho que é este... Table... É... Nice... Vamos já fazer o computer chip... Fazemos o sistema... E eu... Sinceramente... Não sei onde é que eu vou fazer a nossa base... Mas... Não vai ser aqui... Quero uma zona... Sei lá... Uma zona com muitos bichos... Para ser bonito... Para a gente... Estar dentro da nossa casa... E estar a ver... A fauna... E a flora... Ok... Vou deixar aqui... Ah... Não apanhei... Então tá... Ora bem... Resources... Ultimato... Automatório... Computers... Hummm... Ok... I... Não, não, não... Não é isso que eu quero fazer... Ok... Fazei também um... Isto é muito bom esta água da 40... De hidratação... Posso também fazer algum titanium Nice Eu acho que isto nos permite Construir, deixa ver Já não lembro, mas acho que é A partir daqui a coisa é muito bacana 25 power por minuto, não é mau E a maior parte das coisas é titanium Essas foundations Isto até travou Eu não travei, eu estou aqui Mas o resto travou tudo Vamos deixar Ah, ia dizer que agora estava a ficar... Ia cara, isto é enorme Ok Bom, também não pode ser muito longe de casa É aqui que nós temos as coisitas Eu estava a pensar, e se a gente elevar a cena de uma tal forma Que sai fora da água, estás a ver E ficamos quase com... Não é? Mas eu acho que o bonito é nós que podemos estar a ver as coisas Deixem-me só afastar aqui uma zona mais profunda Aqui vamos estragar o coral, eu não quero estragar o coral Deixa eu ver mais para a frente Deixa eu ver mais para a frente Mas temos de fazer um beacon Que é para isto pulsar Para percebermos onde é que é a nossa base Uma coisa, isto... Eu preciso estar a bater no chão Preciso 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 Isto tem que ter aqui uma base, pelo menos Este pilar do lado esquerdo tem que ter uma base Aqui é avenido por causa deste... E tem perdedores, é fixe Aqui é ver os perdedores Acho que aqui é bacana, tem mais coisas ao nosso redor, estás a ver? Um bocadinho mais arriscado, mas é fixe Mas estes destroços, meu Tincera bem, descida O bom disto é que nós podemos construir o plano Sem... Pelo menos antigamente era assim Ou seja, tu não precisas já ter todos os materiais Tu podes logo construir... Pronto... O esquema, por assim dizer Esta parte é profunda, vamos deixar aqui Cuidado 30 segundos de oxigênio O restante O meu único problema é se depois... Então... É se depois a gente não consegue... Fazer continuação, meter outra foundation ao lado Aqui é fixe, tem... tem bais recursos Vou por aqui... Vou por aqui... Olha, vou por aqui... Olha que bonito... E Nice E ai... vem de bom, está bem bacana... Tal mesmo como eu curto. E agora dá para... Tipo... Exatamente. E se eu quiser por aqui do lado? Isso. Já não tenho mais titânio mas não faz mal. Mais uma foundation aqui para este lado. Fazemos mais... Mais três, não é? Ali. Mas dá para fazer andares em cima. Está muito fixe. Aqui. E não estamos a... Quer dizer, a primeira está a estragar um bocadinho o coral. Está ali em cima. Vamos dizer só um bocadinho. Na verdade nem... Ok. Tem peixinhos. Ha ha. E tem de respirar. Eu gosto muito de construção meu. É a cena que eu mais curto nos jogos. Quando a gente entra nessa parte... Começa a curtir ainda mais. Ok. Não está muito longe. Não está assim tão longe. Ok. Vamos aqui pegar... Fazer uma nutriçãozita marota. Vamos aqui precisar... De... Já não tenho água meu. Tenho aí agora... Estes peixitos. Tica, 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 tica. Nice. Acho que os painéis solares vai ser melhor do que estas baterias aqui rascas. Ok. Vou aqui cozinhar os boomerangs. Olha esta 40. Já tinham visto. Perfeito. Nice. Pumba, 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 pumba. Eu vou pôr aqui estes coisitos. O sal também. A gente pode fazer o... Espera aí. Não é sal... É sal e o que é que dá? Pois... Acho que posso fazer mais duas grafas de água. Sim. Nice. Demora um bocadinho mais mas depois dá o dobro da... Água. O que é bom. E não matamos animaizinhos. Que é uma coisa que a gente somos pessoas do bem. Atenção. O sangue foi detectado. Até tu acabaste de beber as duas grafas de água. Porra. E nem sei o que é que se passou. Que eu perdi. Em vez de ter ganho. Oh, minha nossa senhora. A China do caraças, mano. Sério. Basta o bicho de um chivo. O que é que aconteceu? Meu, a sério. Fogo, a sério. O pessoal tem que ficar desorientada. O pessoal tem que ficar desorientada. Pronto. Vamos sair daqui. Ok. Eu vou depositar aqui as cenas. Apenhamos aqui muito litio. Que eu ainda não sei para que é que serve. Nós não estamos a apostar muito no aprender receitas. Olha aqui a quantidade de dor. Nós não estamos a aprender assim receitas. Isto também, portanto. Pronto. Enfim. Siga. Vamos apanhar metal. À fartura. Tenho de fazer mais baterias. Apenhar cogumelos também. É cogumelos e cobra. Apenhar cogumelos. Está aqui. Ahá. Olha aí. Mais. Gente, já tenho o celular. Mas agora apanhamos os fragmentos. Ótimo. Ótimo. Está aí. E está aqui também. Mais uma box. Mais uma box. Olha a sombra daquilo que eu já estou a fazer. Que fixe. Aqui. Somos capaz de encontrar algumas pedras. Itas. Nós vamos precisar de cobre. O que é que esteja colocando? Dessa vez que, por exemplo, os fragmentos de dor, tapas. Mas vamos. No pé, não sei. Mas vamos. Tentos de dor. Não sei. Tem mais? Tu achas estranho não ter depósitos aqui? Que bosta Última bateria, oh não, já não temos meu Já não temos baterias Nossa que tristeza Temos de fazer mais É cobre e os cogumelos Os cogumelos a gente arranja aí A pazada Como é que nós estamos? Uma, duas, três Acho que já vou poder aqui fechar mais uma Fundação Nice Eu não tenho a certeza se tem cobra lá nos baús Mas eu acho que não porque Da última vez nós Apanhamos, fizemos tudo em Usamos o cobre todo Para fazer baterias Ué? Modification Station Isto é outra coisa Isto é outra coisa amigos Ainda não aprendemos Falta-nos mais um Aí olha a velocidade Aí já não estou habituado a nadar E aí que lento E aí que lento Olha isso fora Não tem iluminação Não tem iluminação amigos Não vejo nada Mas olha isto pelo menos Não, não Esquece Ia dizer que pelo menos Funciona o mapa mas O que é que isto tem? Não tem nada Que lentidão Que lentidão Minha mãezinha Já não era capaz Já não era capaz Bom Cobre 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 Só vou poder fazer uma bateria Só vou poder fazer uma bateria E não me digas uma coisa dessas Ora é isso e cogumelos Vamos aqui apanhar uns cogumelos Eu tenho que deixar outros depósitos Tenho que deixar mais cobre Tenho que deixar mais cobre Ok 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 Usa Aqui uma bateriazita Ok Agora vamos Agora vamos Agora vamos Vamos dizer aqui Lithium Portanto Consigo acabar as outras Não Vai faltar Ok Vamos embora Olha vê-se daqui Não é muito longe meu A sede é mesmo Agora custa para que caraças tu andares nesta velocidade Eu posso pôr a bateria Pronto Só que eu não queria gastar Só que eu não queria gastar Parece que travas quando passas para o Parece que travas quando passas para o Parece que travas quando passas para o Então Ok Não sei porque que há força Não sei o que isso significa Temos mais Não Não Olha está aqui E acho que ali tem uma rocha Espera Ok Mais fragmentos Tem aqui uma rocha Boa Caution 30 segundos de oxigênio resta Vamos aqui ver o que é que a gente consegue achar Olha tem ali Aqui é capaz de ter Alguns depósitos Titanium Bom Se apanhamos mais um Já dá O item está lá em baixo Eu acho que a gente já tinha estado aqui Acho que a gente já tinha estado aqui Sim Temos de voltar àquele sítio que era um túnel O que é isto é sal? Tem aqui um depósito Caution 30 segundos de oxigênio Apenhar uma coisa Ok Titanium Nice Vamos finalizar As nossas fundações e ver o que é que podemos construir a seguir Amém Não Ok Agora Isto é um quarto Isto é uma janela É uma janela Isto é um Edge, exatamente. Isto aqui fica em cima destes tipos de corredores. Multi-Room, ai que carassas, isto é enorme. Há alguém de conto, conto, hã? Hã? É que carassas? Deixa-me subir, para respirar. Power, o painel se vá. Estes walkers são muito melhores. O que é isto? Fabricador, aquário, hã? Ok, eu estava até... Que coisas, meu... Bem, onde é que está o quarto normal? Tens este, que é o Multi-Room, e o normal. Então, caraças. Hã? Mas há um bocadinho tinha visto um quarto normal. Eu custava seis da Titânia e me vi isso. Por que raio eu não estou a achar agora? Meu, a sério. Eu não estou doido. Eu não vi há um bocadinho um quarto que era normal. Não se calhar foi este. Mas isto, carassas, parece que não fica bem agora. Não fica bem aqui. Aqui. Parece que não fica bem, não é? Vamos subir outra vez. Bora lá. A ver se na próxima descida a gente se resolve. Ok. Bom, vamos por aqui no meio. Seis Titanium. Ok. Depois a gente vê o que é que faz daqui. Ah, já agora deixa-me construir o resto, que é para também não estar sempre assim. Etes. Dá para pôr tipo aqui em cima, não é? Ou não. Não, 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 não. Temos de fazer corredores. Vamos ver o... Ya. Ah, mas espera. Isto é um quarto. O quarto parece que está fechado. Como é que uma pessoa depois entra dentro do quarto? Não sei se a gente já teve... Porque estão a ver, não há conexão. Só porque acho que estou a fazer bosta. A gente vai ter de construir o quarto e ver o que é que aquilo resulta. Como é que nós vamos... Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto